Oi, meus amores! Na nossa aula de hoje, nós vamos finalizar o nosso caminho de mesa sininho, flor sininho, né? Na primeira aula, nós aprendemos, né, a confeccionar este círculo, que ele é o menor, né? A gente precisa de dois desse, e hoje a gente vai confeccionar o maior, que muda muito pouco. Então, vamos pra nossa aula. Bom, gente, o material a gente vai continuar usando o mesmo, né? Que já tá no vídeo, já falei no primeiro vídeo, mas vou deixar na descrição do vídeo aqui a lista de materiais, né? A tesoura, a agulha é dois e meio, dois ponto vinte e cinco, desculpa. Vou iniciar um cordão de oito correntinhas, as três primeiras carreiras é iguais, né, do primeiro trabalho, tá? Eu trabalhei oito correntinhas, virei, fechei com ponto baixíssimo, vou subir com três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais vinte e três pontos altos. Então, a gente vai ter um total de vinte e quatro pontos altos. Cheguei no meu último pontinho, eu sempre venho nas três correntinhas que a gente começa, que faz a vez de um ponto alto, vou lá e conto uma, duas, laço a terceira de baixo pra cima, fecho com ponto baixíssimo, vou subir com três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vou no próximo pontinho e vou sobrepor dois pontos altos no mesmo ponto de base, olha, um, dois. Vou no próximo pontinho, um ponto alto. E assim a gente vai fazer todo o contorno, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Como eu falei pra vocês, as três primeiras carreiras é iguaizinha do primeiro trabalhinho que a gente fez, do círculo menor, certo? Então, nós trabalhamos a segunda carreira, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. A segunda carreira, um ponto alto, a terceira carreira, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. A quarta carreira, nós vamos trabalhar, olha, emendei com ponto baixíssimo, vou subir com três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, certo? Vou no próximo pontinho e vou trabalhar dois pontos altos, olha, um, dois. Vou no próximo pontinho agora, dois no mesmo pontinho de base, um, volto no mesmo pontinho, dois. Vou no próximo pontinho, vou trabalhar um ponto alto, no próximo, um ponto alto, certo? E no próximo, dois pontos altos no mesmo pontinho de base. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Dois pontos altos, um aumento, dois pontos altos, um aumento, dois pontos altos, um aumento. Fazendo todo o contorno. Então, agora a gente trabalhou a quarta carreira, então, a primeira é 24 pontos altos, depois a segunda, um ponto alto, um aumento. A terceira, um ponto alto, um aumento. A quarta, dois pontos altos, um aumento. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vem no primeiro pontinho inicial, sempre emendando com ponto baixíssimo. Olha, vou subir com três correntinhas, certo? Contando com esse cordão de três correntinhas que faz haver de um ponto alto, eu vou trabalhar três pontos altos, um dentro de cada espacinho de base. Trabalhei três pontos altos, um sobre cada ponto de base, vou no próximo pontinho e vou trabalhar dois pontos altos no mesmo espacinho de base. Olha, um, volto no mesmo pontinho, dois, novamente vou trabalhar três pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Trabalhei os três pontos altos, agora eu vou no próximo pontinho e vou sobrepor dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, olha. Três pontos altos, um aumento, três pontos altos, um aumento. Você percebe que a gente vai aumentando em cada carreirinha um pontinho a mais. Então, as duas aqui, olha, foram iguais, né? Um ponto alto, um aumento, agora dois pontos altos, um aumento, agora três pontos altos, um aumento. Chegamos no último pontinho da nossa carreirinha, então, a gente vem trabalhando, olha. Três pontos altos, um aumento, três pontos altos, um aumento, você vê que bate certinho, olha. Nós começamos com três pontos, ponto sobre ponto e terminamos com aumento. Chegamos aqui, a gente conta uma, duas, laça a terceira correntinha de baixo pra cima, certo? Vamos trabalhar agora três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Contando com as três correntinhas, nós vamos trabalhar quatro pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhei os quatro pontos altos, vou no próximo pontinho e vou trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Novamente, vou fazer uma sequência de repetições, quatro pontos altos, ponto sobre ponto. Olha, novamente, fiz uma sequência de quatro pontos altos, olha, ponto sobre ponto. No próximo pontinho, eu vou trabalhar novamente dois pontos altos no mesmo pontinho de base, certo? Não? Olha. Aí, a gente vai fazer essa sequência de repetições, certo? Quatro pontos altos, um aumento, quatro pontos altos, um aumento, quatro pontos altos, um aumento. Fazendo todo o contorno. Chegamos no último pontinho, a gente vem aqui, olha, nas três correntinhas, conta uma, duas, laça a terceira, fecha com ponto baixíssimo, certo? Feito isso, olha, então, você vê, gente, a gente vem trabalhando, olha, 24 pontos altos, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas. A sétima, nós vamos subir com três correntinhas, que faz a verde um ponto alto, e vamos trabalhar em cima de cada ponto alto de base, a gente vai sobrepor ponto sobre ponto, olha. Então, a gente vai fazer todo o contorno sem aumentos, certo? Em cima de cada ponto alto de base, a gente vai sobrepor um ponto alto. Cheguei no meu último pontinho, olha, e a gente vai trabalhando ponto sobre ponto. Então, são sete carreiras de pontos altos, certo, gente? Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, nós vamos trabalhar, olha, fiz uma correntinha, vou voltar no mesmo pontinho de base, certo? E vou sobrepor um ponto baixo. Agora, eu vou fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Ponto sobre ponto, somente pontos baixos. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhando pontos baixos, ponto sobre ponto. Cheguei no último pontinho, eu venho no meu primeiro pontinho inicial, fecho com ponto baixíssimo, faço uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base, e vou trabalhar novamente pontos sobre pontos, somente pontos baixos. A gente vai fazer essa sequência de repetições, gente, de pontos baixos, pontos sobre pontos, sem aumento de pontos baixos. Três carreirinhas iguais, tá? Então, eu trabalhei essa, vou trabalhar essa aqui, ponto sobre ponto, e mais uma ponto sobre ponto, sem aumento. Três carreirinhas. Três carreirinhas. Três carreirinhas de pontos baixos, ponto sobre ponto. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vai lá no primeiro ponto inicial, fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, olha, corta uma pontinha de quatro a cinco centímetros, puxa e amarra. Essa pontinha, essa pontinha, você pode esconder na segunda argolinha, fazendo isso aqui, certo? Passando até esconder o finalzinho da ponta, ou entre os pontos no avesso, com o auxílio de uma agulha, tá? Olha, então, aqui está pronto o centro do nosso círculo maior. Você percebe que não muda praticamente nada do círculo menor. Agora, a gente vai fazer aquela etapa na linha vermelha 92, 45, né? Lembrando que todos os produtos são círculo, certo? E nós estamos usando a linha Duna. Mas, nada impede de você usar a Charmin, você pode estar usando o Max Color, número quatro, fica maravilhoso. O Natural, número quatro, a linha não muda em nada, gente, só vai mudar o tamanho do seu trabalho. Você pode trabalhar com o número seis, também, o Max Color, vai ficar grande, então, só muda o tamanho. Nada mais que isso. Agora, com a linha vermelha, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro círculo, olha. A gente vai levar a agulha, olha, tá vendo? Laça e fecha, tá vendo? Eu vim na segunda, olha, primeira carreirinha. Aí, agora, o segundo pontinho, você conta, olha, pula a primeira e vem na segunda. Olha, laça, tá vendo? Sem espaço de correntinhas. E fecha, certo? O terceiro pontinho, você vai contar, olha. Uma, duas, e vem aqui, olha. Em cima da cabeça do ponto alto, onde você iniciou a primeira carreirinha de pontos baixos, olha. Vem, olha, puxa e fecha. Vai no próximo pontinho, aí você começa de novo, olha. Na primeira, na segunda, e na terceira. Olha, tá vendo? Então, fica, olha. Dois pontinhos entre um ponto maior e o outro. Aí, você começa de novo, olha. Vai no primeiro pontinho, na primeira carreirinha. O segundo pontinho, na segunda carreirinha. E o terceiro pontinho, você fecha lá embaixo, na terceira carreirinha. Então, você vê que é a mesma sequência de repetições do primeiro círculo. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos no nosso último pontinho, então, a gente vem, olha. Primeira carreira, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira, certo? Chegamos no último pontinho, a gente vai lá no primeiro ponto inicial, fecha com um ponto baixíssimo, né? Faz uma correntinha e corta a pontinha. E essa pontinha, a gente vai esconder no avesso, entre os pontos ou na segunda argolinha. Agora, em um dos pontinhos de base, eu vou prender a minha linha, certo? Branca. Vou subir com três correntinhas. Uma, duas, três. Essas três correntinhas, faz a vez de um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar mais quatro pontos altos, certo? Ponto sobre ponto. Contando com as três correntinhas, cinco pontos altos. Trabalhamos cinco pontos altos, olha, ponto sobre ponto. A gente vai no próximo pontinho, e vamos trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, trabalhamos, olha, cinco pontos altos, ponto sobre ponto. No próximo, dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Novamente, eu vou trabalhar cinco pontos altos, um em cima de cada ponto alto de base. Trabalhamos cinco pontos altos. No próximo pontinho, a gente vai trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, um, volto no mesmo pontinho, dois. E assim, a gente vai fazer essa carreirinha com a mesma sequência de repetições. Olha, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, um aumento. O que que é o aumento? São dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Um, dois, três, quatro, cinco aumentos. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vem nas três correntinhas iniciais, laça a terceira de baixo pra cima, né? E fecha com ponto baixíssimo, certo? Então, a gente trabalhou, olha, cinco pontos altos, um aumento, cinco pontos altos, um aumento. A gente vai subir agora com três correntinhas. Essas três correntinhas faz a vez de um ponto alto, certo? Nós vamos trabalhar agora, contando com as três correntinhas, seis pontos altos. Um ponto sobre ponto. Trabalhamos seis pontos altos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. No próximo, você vai trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Novamente, vou trabalhar seis pontos altos. Trabalhamos novamente seis pontos altos, e no próximo, a gente vai trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, um, dois. Você percebe que o seu aumento, olha, dá em cima do segundo pontinho do aumento da carreirinha anterior. Então, foram cinco pontos altos, um aumento, e essa fazendo todo o contorno, seis pontos altos, um aumento. Agora, chegamos no nosso último pontinho, tá vendo, gente? Ele fica bem abertinho o nosso círculo, olha, não repuxa, não, olha, não fica fazendo babada, ele fica certinho, olha, tá vendo? Chegamos no nosso último pontinho aqui, você vai lá nas suas três correntinhas, certo? Olha. Dois pontinhos altos no mesmo pontinho de base. Olha. Vem aqui no primeiro pontinho que é as três correntinhas, olha, tá vendo? Então, a gente veio, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, o aumento, certo? Uma, duas, laça a terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, corta uma pontinha, puxa e amarra. E essa pontinha a gente vai esconder na segunda argolinha aqui, ou no avesso entre os pontos. Então, aqui, gente, este é o pequeno, o círculo menor que a gente trabalhou, certo? Nós vamos precisar de dois. O círculo maior, agora, depois das carreirinhas que nós trabalhamos o nosso círculo maior, que é este aqui, certo? Nós vamos fazer a mesma sequência de repetições que a gente fez no menor. Doze pontos altos, uma folha, a mesma coisa. Agora, aqui é aquela carreirinha que a gente vai trabalhar repetindo as mesmas folhinhas. Só vai mudar os pontinhos, a quantidade de pontos aqui. Mas essa carreirinha, você vai fazer a mesma coisa nesse círculo maior. Tá vendo, gente? Olha, as carreiras maiores. Aqui, você vai trabalhar a mesma coisinha que a gente fez, os botões, tudo. Só vai mudar do nosso círculo maior pro menor a quantidade de pontos que vai ficar. Entre as duas carreirinhas de pontos verdes. Só isso que muda. Agora, os botõezinhos e as folhas é a mesma sequência de repetições. Então, aqui, eu vou explicar, né? Já fazer esses pontinhos aqui e depois os botões. Porque é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui nas folhas e nos botões. No menor, a gente vai fazer no maior, certo? Como eu falei pra vocês, olha aqui. Até a quantidade de pontos baixos é a mesma coisinha. As folhas aqui, tudo. Não muda em nada do primeiro círculo pro... Dos dois círculos menor pro maior, tá, gente? Agora, a gente vai... Eu vou explicar, porque aqui, olha, você sabe que em cada pontinha dessa, você vai trabalhar os seus botõezinhos, certo, gente? Agora, eu vou explicar quantos pontos vai nessa carreirinha de pontos altos que fica entre a carreirinha verde, a primeira e a segunda, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar a carreirinha branca, tá? Então, aqui, nós vamos começar no nosso primeiro pontinho. Olha, nós temos 12 pontos baixos, né? Você vai laçar o primeiro que está ao lado do seu galhinho, certo? Vai subir com três correntinhas. Vou prender a linha. Vou subir com três correntinhas. Uma, duas, três. Vou trabalhar mais dois pontos altos. Ponto sobre ponto, certo? Contando com as três correntinhas, temos três pontos altos, certo? Vou no próximo pontinho e vou sobrepor dois pontos altos no mesmo pontinho de base. E assim, eu vou trabalhar três pontos altos, um aumento, três pontos altos, um aumento, até chegar no último pontinho aqui, olha. Entre uma folhinha e outra. Então, trabalhei mais três pontos altos no próximo, olha. Dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Novamente, vou trabalhar três pontos altos. Trabalhei os três pontos altos, olha. No próximo, eu vou trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Certo? Olha aqui. Então, nós temos, olha, três pontos altos, um aumento. Três pontos altos, um aumento. Três pontos altos, um aumento. Então, entre um galhinho e outro, nós vamos ter, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze pontinhos. Certo? Feito isso, olha, eu pulo o próximo galhinho. Tá vendo aqui? E já venho no primeiro pontinho do outro lado. E começo novamente, trabalhando três pontos altos. Ponto sobre ponto. Trabalhei os três pontos altos, vou no próximo pontinho. E vou trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho de base. E assim, a gente vai trabalhar fazendo todo o contorno. Entre um galhinho e o outro, nós vamos ter quinze pontos altos. Olha, três pontos altos, um aumento, três pontos altos, um aumento. Três pontos altos, um aumento. Dando um total de quinze pontos altos entre uma folha e outra. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos no último pontinho, a gente vem aqui, olha, no nosso primeiro pontinho inicial. Fecha com ponto baixíssimo. Certo? Feito isso, nós vamos subir com três correntinhas. Trabalhamos três correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, mais seis pontos altos, tendo um total, contando com as três correntinhas, de sete pontos altos. Trabalhamos sete pontos altos, no próximo pontinho, a gente vai sobrepor dois pontos altos no mesmo pontinho de base. E novamente, vamos trabalhar sete pontos altos, ponto sobre ponto. Olha, então, entre um galinho e outro, a gente tem quinze pontinhos. Na segunda carreirinha, a gente vai trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui, olha, nós temos um total de dezesseis pontos altos entre um galinho e outro. Olha, aí a gente já vem, olha, no próximo espacinho e vamos trabalhar mais sete pontos altos. Então, vai ficar assim, olha, quatorze pontos altos, um aumento. Quatorze pontos altos, um aumento. Sendo que o aumento dá bem no meinho dos quatorze pontos, dos quinze pontos da carreira anterior, certo? Contando, quatorze pontos altos, um aumento, quatorze pontos altos, um aumento. O aumento vai dar sempre no meinho. Aqui, olha, nós temos quinze pontinhos, vai dar sete. Sete de um lado, sete do outro, certo? Então, vamos continuar trabalhando quatorze pontos altos, um aumento. Então, olha aqui, olha, um, olha, um, aqui a gente tem um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, né? No décimo quinto, a gente vai trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, você vê que fica certinho, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, certo? E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Quatorze pontos altos, um aumento, quatorze pontos altos, um aumento. Então, olha aqui, olha, o aumento, sete pontos altos, a gente tinha iniciado com sete, então, a gente tem sete, sete, quatorze, certo? A gente, olha, o aumento, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, certo? A gente chegou aqui na correntinha, a gente fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha e vamos cortar uma pontinha. E essa pontinha a gente esconde no avesso entre os pontos, certo? Olha aqui. Agora, nós vamos vir trabalhando a segunda carreirinha de verde. Olha, gente, lembrando que aqui eu não trabalhei os botõezinhos, porque é a mesma coisa do círculo menor, né? A gente trabalha um botãozinho vermelho, um azul, um vermelho, um azul, vai intercalando. Então, nessa carreirinha aqui, a gente trabalha com duas cores, o azul e o vermelho, o azul e o vermelho, certo? Agora, a gente vai vir trabalhando a carreirinha, a segunda carreirinha de verde. Agora, aqui, gente, nós temos o aumento. Então, foram quatorze pontos altos, um aumento, certo? No segundo pontinho do aumento, eu vou vir aqui, pegar a pontinha da minha folha, olha. No segundo pontinho, levo a agulha, tá vendo? No segundo pontinho, e vou prender com um ponto baixo, certo? Trabalhei um ponto baixo, agora eu vou subir com o cordão de sete correntinhas. Trabalhei sete correntinhas, eu vou contar quatro de cima pra baixo, olha. Uma, duas, três, quatro, certo? Eu vou laçar a quinta e vou trabalhar um ponto alto. Essas quatro correntinhas que eu trabalhei, gente, faz a ver de um ponto alto e um espaço. Então, eu vou trabalhar contando com essas três correntinhas aqui que a gente trabalhou pra virar, cinco pontos altos. Olha, uma correntinha, um ponto alto, certo? Certo? Uma correntinha, um ponto alto, certo? Uma correntinha, um ponto alto. Olha aqui. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu trabalho quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho no mesmo pontinho de base, olha, e um ponto baixíssimo. Vem em cima das minhas correntinhas, olha, e vou trabalhar no ponto baixíssimo, olha. Somente pontos baixíssimo. Chego aqui em cima do meu ponto baixo, onde eu iniciei. Levo a agulha, certo? De um lado pro outro, olha. Um ponto baixíssimo. Você vê que a gente repete a mesma coisa que a gente fez no círculo menor. Agora, eu vou voltar na minha base e vou trabalhar 15 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Tá vendo? Olha, dá no segundo pontinho de novo do aumento. Olha, eu venho aqui, passo a minha agulha, olha, bem no meinho das duas folhinhas. Vou lá em cima do pontinho, certo? Você vê que dá em cima do segundo pontinho do aumento. Levo a minha agulha, olha, e fecho com ponto baixíssimo. Feito isso, novamente, eu trabalho sete correntinhas. Sete correntinhas. Pulo cinco, quatro de cima pra baixo, laço a quinta, olha. Tá vendo que fica duas correntinhas sem concluir. E vou trabalhar um ponto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto por cinco vezes. Então, olha aí, ó. Então, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Eu conto com essas correntinhas que eu viro. Aí, eu trabalho no final quatro correntinhas, volto no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixíssimo. Vou em cima das duas correntinhas que eu deixo sem concluir. Aqui, olha, eu laço a primeira, um ponto baixíssimo. Eu laço a segunda, um ponto baixíssimo. Chego em cima do meu ponto baixo, olha, tá vendo? Eu levo a agulha de um lado pro outro, olha aqui. E fecho com ponto baixíssimo. E volto na minha base, novamente, vou trabalhar quinze pontos baixos. Você vê que é a mesma coisa que a gente faz no círculo menor. E aqui, gente, olha, nessa carreirinha aqui, eu já não trabalhei os botõezinhos, que é a mesma coisa, tá? Então, aqui eu trabalho um vermelho e um azul. E aqui eu trabalho um amarelo, um laranja, um amarelo, um laranja. E vamos continuar fazendo todo o contorno com quinze pontos baixos. E no décimo sexto, a gente trabalha mais uma base pro botão. Chegamos aqui no nosso último pontinho. A gente vem aqui no primeiro pontinho inicial. E fecha com ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, corta e esconde no avesso, com o auxílio de uma agulha, ou na segunda carreirinha. Ou na segunda correntinha aqui, ó, nessa argolinha aqui, certo? E olha aqui, gente, tá vendo? Eu tenho ele aqui prontinho. Tá vendo? Aqui a gente trabalha um botãozinho vermelho, um azulzinho. Depois, no próximo, um vermelhinho. E depois, nesses que a gente acabou de trabalhar, a gente vai intercalar um amarelo, um laranja, um amarelo, um laranja. E assim, a gente vai fazendo todo o contorno. Agora, nós vamos continuar. Entre o botãozinho e outro, nós temos dezesseis pontos baixos, certo? Contando com o que a gente trabalhou aqui, olha. Então, nós trabalhamos quinze pontos baixos. No próximo, que é o décimo sexto, a gente trabalhou o botãozinho. Então, a gente tem dezesseis pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar pontos sobre pontos, somente pontos altos. Agora aqui, olha, no primeiro pontinho, depois do botãozinho, eu venho aqui e prendo a minha linha, tá? Olha, e vou trabalhar, gente, dezesseis pontos altos. Ponto sobre ponto. Subo com três correntinhas. Agora, entre um botãozinho e outro, tem dezesseis pontos baixos. Nós vamos trabalhar dezesseis pontos altos. Então, olha aqui, nós trabalhamos dezesseis pontos altos. Olha, três, seis, nove, doze, quinze, dezesseis. Chegou no botãozinho, você pula o botãozinho, vai do outro lado, já laçando o primeiro pontinho, e vai trabalhar dezesseis pontos altos. E assim, a gente vai fazer todo o contorno, gente. Ponto sobre ponto, somente pontos altos. Trabalhou os dezesseis pontos altos, você pula o botãozinho, vai no próximo pontinho, e já começa novamente. Então, essa carreirinha, a gente vai trabalhar sem aumentos. Ponto sobre ponto. Chegamos aqui no nosso último pontinho. A gente vai lá no primeiro pontinho inicial, que é as três correntinhas. Uma, duas, laça a terceira, e fecha com ponto baixíssimo. Feito isso, nós vamos subir com três correntinhas. Faz a vez de um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar, gente, quinze pontos altos, contando com as três correntinhas. Ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto alto por quinze vezes. Trabalhamos quinze pontos altos. No próximo pontinho, décimo sexto pontinho, eu vou trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, um, um, vou voltar no mesmo pontinho de base, e vou sobrepor mais uma. Então, nós temos dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Novamente, eu vou trabalhar quinze pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhei quinze pontos altos, eu vou no próximo pontinho, e vou trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho de base. E assim, a gente vai fazer todo o contorno, gente. Olha, quinze pontos altos, um aumento. Quinze pontos altos, um aumento. E assim, a gente vai trabalhar essa carreira com a mesma sequência de repetições. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vem aqui no primeiro pontinho inicial, que é as três correntinhas, emenda com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou trabalhar uma correntinha, vou voltar no mesmo pontinho de base, vou trabalhar um ponto baixo, certo? Agora, nós vamos fazer uma sequência de repetições por oito vezes de pontos baixos. Ponto sobre ponto. Nós vamos trabalhar oito pontos baixos. Trabalhamos, olha, oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No nono pontinho, eu vou levar a agulha, certo? Eu vou vir aqui, olha, nesse pontinho, que fica bem no meinho da abertura do nosso botãozinho. Eu levo a agulha no meu ponto baixo, olha, de um lado pro outro, certo? Que fica atrás do botão. Então, eu passei aqui, olha, o ponto, a agulha, aí eu venho aqui, olha, no próximo pontinho, olha aqui. Tá vendo? Olha aqui, no próximo pontinho. Levo a agulha lá, certo? E agora, eu vou fechar o meu ponto baixo. Olha, eu arrasto, tá vendo? Segurei aqui, segurei aqui e fechei. Volto lá na minha base, certo? Agora, eu vou trabalhar... Agora, eu vou voltar aqui na base, certo? Vou laçar o próximo pontinho e vou trabalhar, gente, 16 pontos baixos, olha. Então, vamos continuar, trabalhando 16 pontos baixos. Trabalhei 16 pontos baixos. No décimo sétimo pontinho, gente, eu venho aqui na minha florzinha, tá vendo? Olha, bem no pontinho do ponto baixo que fica aqui na reta, olha. Eu passo na argolinha atrás da nossa florzinha, olha. Vem aqui no décimo sétimo pontinho, olha aqui, tá vendo, gente, olha. No décimo sétimo, eu levo a agulha, olha. E junto o nosso botãozinho, a nossa florzinha com a base e fecho um ponto baixo. Feito isso, eu volto lá na base e vou fazer a sequência de repetições, olha. 16 pontos baixos, emendo o botãozinho, certo? No décimo sétimo pontinho. 16 pontos baixos, no décimo sétimo, prendo o botãozinho. Você vê que o botãozinho laranja e o amarelinho, eles vão ficando solto. A gente vai prender somente, olha, prendo o azul, pulo o laranja. Prendo o vermelho, pulo o amarelo. E assim, a gente vai fazer todo o contorno. Você vê que a gente tá fazendo do mesmo jeitinho que a gente fez no círculo menor. E vamos continuar fazendo todo o contorno. Então, a gente vem trabalhando, gente, emendando, olha, o vermelho, pulo o amarelo, prende o azul, pulo o laranja, prende o vermelho. Agora, olha, chegamos no nosso último pontinho. Vamos lá no nosso primeiro pontinho inicial e vamos fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com três correntinhas, certo? Essas três correntinhas faz a vez de um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar oito pontos altos, ponto sobre ponto, certo, gente? Então, eu vou trabalhar oito pontos altos, um em cima de cada pontinho de base. Trabalhei oito pontos altos. No próximo pontinho, olha, eu vou trabalhar dois pontos altos, olha, um. Vou voltar no mesmo pontinho de base. Dois. Então, eu vou trabalhar oito pontos altos, um aumento. Agora, eu vou trabalhar sete pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhei sete pontos altos, eu vou no próximo pontinho e vou trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho de base, certo? Agora, novamente, eu vou trabalhar oito pontos altos. Trabalhei oito pontos altos, no próximo eu vou trabalhar dois pontos altos, olha, no mesmo pontinho de base. Um, volto no mesmo pontinho, dois. Então, essa carreirinha, gente, nós vamos intercalar. Nós vamos trabalhar, olha, oito pontos altos, um aumento, sete pontos altos, um aumento, oito pontos altos, um aumento, sete pontos altos, um aumento. Então, a gente vai fazer todo o contorno, intercalando oito um aumento, sete um aumento, oito um aumento, sete um aumento. Fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Cheguei no último pontinho, vou fechar com ponto baixíssimo, certo? Agora, nós vamos trabalhar uma correntinha, voltar no mesmo pontinho de base e vamos sobrepor um ponto baixo. Nós vamos trabalhar, agora, dezoito pontos baixos, ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo por dezoito vezes. Trabalhamos dezoito pontos baixos, ponto sobre ponto. Chegamos no nosso décimo nono pontinho. Agora, a gente vai começar a emendar os botõezinhos, né? O laranja e o amarelo, tá vendo, gente? Olha, bem no pontinho baixo que fica atrás da abertura do nosso botãozinho, certo? A gente vem aqui, passa a agulha nesse pontinho, volta lá na base, olha, junta os dois e trabalha o seu ponto baixo normal. Opa! Certo? Trabalhou, olha, e fecha. Trabalhou o seu ponto baixo normal, você continua trabalhando mais dezoito pontos baixos, ponto sobre ponto, olha. Vai no próximo pontinho, já começa contando. Esse que você emendou aqui, você não conta, tá? Você conta a partir dele, mais dezoito pontos baixos, ponto sobre ponto. Trabalhamos mais dezoito pontos baixos, no décimo nono, a gente vem aqui, olha, tá vendo? Aqui atrás do nosso botãozinho, ó, da nossa florzinha, tem essa aberturinha e tem o ponto baixo, olha. Nesse pontinho, eu levo a agulha, olha, passei a agulha, eu vou lá no próximo ponto, certo? No décimo nono ponto, vem aqui, laço, olha, faço o nosso ponto baixo passando no botãozinho e fechei, certo? Aí, eu trabalho novamente dezoito pontos baixos no décimo nono, eu vou prender o próximo botãozinho. Então, agora você vê que a gente tá prendendo o laranja, olha, o vermelhinho já tá preso, prende o amarelinho. Aí, trabalha mais dezoito pontinhos, o azulzinho tá pronto, preso, a gente vem e prende o laranja. E assim, a gente vai fazer todo o contorno, gente, olha, ele fica bem presinho, pra não ficar aquelas coisas assim, solta, certo? Então, vamos continuar trabalhando. Dezoito pontos baixos, emenda o botãozinho. Dezoito pontos baixos, décimo nono, prende o próximo, e assim vai indo. Olha, então, aqui nós começamos um pontinho depois que vai ser a emenda do nosso botãozinho, olha. Então, aqui, olha, no último pontinho, a gente vem aqui, olha, passa aqui, tá vendo? Vai lá na base, olha, passa o botãozinho, que é o décimo nono pontinho, olha aqui, tá vendo, gente? Aí, você fecha o seu ponto baixo, olha. Feito isso, você vem no seu primeiro pontinho lá inicial, emenda com ponto baixíssimo, certo? Feito isso, agora, nós vamos subir com três correntinhas. E vamos trabalhar cinco pontos altos, ponto sobre ponto, contando com essas três correntinhas. Trabalhamos cinco pontos altos, três correntinhas, vamos pular um pontinho de base, e novamente, vamos trabalhar cinco pontos altos. Então, agora, você percebe, gente, que agora aqui, esse bico, nós vamos fazer a mesma sequência de repetições do primeiro círculo, certo? Olha, então, aqui, nós vamos trabalhar a mesma coisa que a gente fez no primeiro círculo. Deixa eu pegar ele aqui. Olha aqui, a mesma coisa, olha, cinco pontos altos, três correntinhas, um de base. Cinco pontos altos, três correntinhas, um de base. Depois, a gente veio trabalhando uma carreira de pontos leque. Na segunda carreira, a gente veio repetindo ponto leque, com no meio um ponto picô, duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto leque, com um ponto picô no meio. Então, é a mesma coisa do primeiro círculo. Então, daqui pra frente, é a sequência de repetições do primeiro, tá? Agora, no nosso círculo maior, nós vamos trabalhar, certo? Quinze pontos picô, certo? Trabalhando assim. Nós vamos fazer a sequência de repetições por quinze vezes. Depois do décimo quinto, a gente já vai fazer a união do nosso círculo. Lembra que no primeiro, nós deixamos três sem trabalhar? Então, agora, nós vamos trabalhar quinze com ponto picô, e nos outros três, a gente vai fazer a emenda, tá bom, gente? No círculo menor, a gente vem fazendo todo o contorno, né? Aqui no picôzinho, e deixamos três sem o picôzinho, que é o que a gente vai emendar agora, certo? Agora, aqui, a gente veio trabalhando, olha, quinze cantinhos, quinze lequinhos com ponto picô, certo? No décimo sexto, a gente vai trabalhar, olha, três pontos altos, trabalha uma correntinha, olha, vem aqui, olha, lá onde a gente deixou sem o picôzinho. Você trabalha, olha, três pontos altos, uma correntinha, vou lá, trabalho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu faço uma correntinha, e volto nesse mesmo espacinho de base, olha aqui, ó, tá vendo? Volto nesse mesmo espacinho de base, e vou sobrepor três pontos altos. Trabalhei os três pontos altos, eu trabalho uma, duas correntinhas, vem aqui no meio, um ponto baixo, trabalho duas correntinhas, vou em cima do meu ponto leque, e vou trabalhar três pontos altos. Trabalhei três pontos altos, eu faço uma correntinha, certo? Fiz uma correntinha, olha, vou lá naquele próximo que a gente deixou sem o picôzinho. Olha, vou lá, olha, trabalho um ponto baixo nele, e faço uma correntinha, e volto nesse espacinho de base aqui, e vou sobrepor mais três pontos altos. Então, voltei aqui, olha, trabalhei os três pontos altos, duas correntinhas, vem no meio e novamente um ponto baixo, certo? Trabalho duas correntinhas, vou em cima do próximo ponto leque, e vou trabalhar três pontos altos. Trabalhei os três pontos altos, uma correntinha, vou lá no meu próximo pontinho, olha. O próximo e o último, né, que são três pontinhos, três pontos leque, a gente emenda, olha, um ponto baixo, uma correntinha, e volto, trabalho três pontos altos novamente. Então, olha aqui como ficou, emendamos os três. Emendei os três, eu vou voltar na minha base, e vou novamente, gente, trabalhar mais 15 pontos leque com picôzinho. Picôzinho. Trabalho mais 15, aí do outro lado, a gente vai emendar o círculo menor. Trabalhamos mais 15 pontos leque, certo? Agora, nós vamos novamente emendar o outro círculo menor. Nós estamos fazendo a união dos dois círculos menores, né, com o maior. Novamente, você faz a mesma coisa, olha, três pontos altos, uma correntinha, vai lá naquele que tá sem o picôzinho, certo? Trabalha com um ponto baixo, uma correntinha, volta no mesmo espacinho de base, novamente, três pontos altos. Três pontos altos, duas correntinhas, você vai fazer a mesma coisa que você fez do outro lado. Do outro lado, olha, um ponto baixo, duas correntinhas, vai no próximo ponto leque, trabalha três pontos altos. Um, dois, três, uma correntinha, vai lá no próximo que está sem o picôzinho, olha, e prende lá com um ponto baixo. Você foi lá, prendeu com um ponto baixo, uma correntinha, volta aqui e continua. E assim, você vai emendar os três com a mesma sequência de repetições. Então, emendamos os três, né? Chegamos lá no nosso primeiro pontinho inicial, olha, duas correntinhas, um ponto baixo. Vou lá no primeiro pontinho, emendo com um ponto baixíssimo, uma correntinha. Vou cortar uma pontinha de quatro a cinco centímetros, olha, vou puxar, amarrar, certo? Então, olha aqui como vai ficar. Tá emendado o nosso caminho, certo, gente? Agora, nós vamos trabalhar aqui e emendar a florzinha. Esta florzinha que a gente emenda aqui, essa florzinha que a gente vai emendar aqui, gente, nesse espacinho, olha. Então, nós temos três círculos, um menor, um maior e na outra ponta, um menor. Nós vamos precisar de quatro florzinhas igual a esta. Esta florzinha, nós já temos no nosso canal. Então, eu vou deixar o link do vídeo desta flor na descrição do vídeo. É a mesma coisa que tá lá, certo? Do mesmo jeitinho, a gente faz ela tudo direitinho e depois a gente vem, olha, é a mesma coisa. Cola tudo direitinho. Agora, eu vou explicar como emendar ela aqui, tá? Então, você vai trabalhar uma laranja, uma vermelha, uma amarela e uma azul, certo? Aí, de um lado, você vai prender uma laranja e um azul. Do outro lado, você prende. Aonde você prender a sua laranjinha, do outro lado, você prende a vermelhinha, certo? E aí, do lado que você prende a azulzinha, do outro lado, você prende a amarelinha, tá? Então, vamos lá. Então, olha aqui, gente. Eu faço uma folhinha, certo? Aí, depois eu venho aqui. Eu vou trabalhar um ponto baixo, uma correntinha, quatro pontos altos. Lembrando que esta florzinha já tem no canal e eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo do caminho, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou contar, olha, de dentro pra fora. Um, dois, no terceiro, olha. Eu venho, eu passo bem no meinho do ponto picô, certo? Peraí, eu vou trabalhar uma correntinha. Vou lá, passo no meinho do ponto picô, olha aqui. Certo? E trabalho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu faço uma correntinha. Olha lá como fica, certo? Volto no mesmo espacinho de base e vou trabalhar mais quatro pontos altos. Trabalhei quatro pontos altos, faço uma correntinha, volto no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Vou na próxima argolinha, um ponto baixo, uma correntinha e novamente vou trabalhar quatro pontos altos. Trabalhei quatro pontos altos, uma correntinha. Agora, eu vou, olha, no próximo pontinho, olha, em cima do ponto leque, lá no ponto picô. Levo a minha agulha lá no meinho dele. Passo, faço um ponto baixo. Olha aqui. Trabalhei o ponto baixo, uma correntinha. Volto novamente dentro da mesma argolinha de base. Olha aqui como fica, tá, gente? E vou trabalhar quatro pontos altos. Trabalhei quatro pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo. Vou na próxima argolinha e vou trabalhar um ponto baixo. Uma correntinha e quatro pontos altos. Então, aqui, gente, eu prendi no círculo maior, certo? E esse cantinho aqui, olha, eu não vou prender nada nele. Deixo ele sem concluir. Venho no círculo menor, pulo um pra ficar, olha, tá vendo? E venho no segundo de dentro pra fora, tá? Olha aqui, na emenda. Eu pulo, deixo um sem concluir. De dentro pra fora, no círculo menor. E deixo um sem trabalhar. Pulo ele e venho aqui, olha. No segundo, certo? Trabalhei os quatro pontos altos, faço uma correntinha, olha, e venho no segundo motivo. Passo bem no meinho do ponto picô. Prendo com um ponto baixo. Uma correntinha. Vou voltar na mesma argolinha de base. Vou sobrepor quatro pontos altos. Trabalhei os quatro pontos altos. Uma correntinha. Volto na mesma argolinha de base. Um ponto baixo. Vou na próxima argolinha. Um ponto baixo. Uma correntinha. E vou trabalhar quatro pontos altos. Trabalhei quatro pontos altos. Uma correntinha. Agora, eu vou no próximo pontinho, olha. Levo a minha agulha. Prendo com um ponto baixo, certo? Uma... Opa, escapando. Uma correntinha. Volto na mesma argolinha de base. E vou sobrepor quatro pontos altos. Trabalhei os quatro pontos altos. Uma correntinha. Volto na mesma argolinha de base. E vou trabalhar um ponto baixo. Agora, eu vou na próxima argolinha. E vou concluir todo o contorno da minha florzinha. Olha lá, gente. Então, a gente emenda, tá vendo? Olha, de dentro pra fora. Olha. Um, dois, três. Começa a emendar no terceiro. De dentro pra fora, no círculo maior. Você emenda no primeiro e no segundo. Deixa um sem concluir. Aí, você vai pro círculo menor que está ao lado. Pula o primeiro de dentro pra fora. Emenda o segundo e o terceiro. E agora, você vai concluir o contorno aqui, que agora não é emendado. Agora, você vai trabalhar. Um ponto baixo, uma correntinha, quatro pontos altos, três correntinhas, quatro pontos altos. Aí, trabalhamos, né? Olha. Um ponto baixo, uma correntinha, quatro pontos altos, três correntinhas, quatro pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo. Chegamos no nosso primeiro ponto inicial. Você fecha com ponto baixíssimo. Feito isso, você vem, corta uma pontinha. Puxa e amarra. Olha, e assim você vai emendar, certo? Olha, nos quatro espacinhos, a mesma coisa. Você emendou desse lado, você vai vir desse lado e emendar do mesmo jeito. E assim, a gente vai emendar quatro florzinhas, um em cada espacinho, olha. Depois desse aqui pronto, você vem, né? Depois desse emendar, você vem, cola a sua florzinha aqui, olha. Olha que lindo que fica, gente. Tá vendo? É muito delicado esse trabalho. Olha, olha que florzinha maravilhosa. Gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês, não esquecer de se inscrever no canal aí, hein? Deixar o seu like, que é muito importante. Suas sugestões, certo? Curtir, compartilhar, certo, gente? É muito importante isso pra nós, tá bom? E agora, nós vamos continuar. Assim, você emenda os quatro lados, certo, gente? Está pronto o nosso trabalhinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Então, olha aqui, gente, olha. Eu emendei essa, certo? Aí, eu emendo a outra do mesmo jeitinho do lado, certo? Esse lado que eu colocar florzinha azul, aí eu coloco desse lado aqui, a amarelinha, certo? Pra ficar uma escura com uma mais clara. Aí, eu venho nesse meinho aqui, olha, tá vendo? Aí, eu coloco uma vermelhinha desse lado e a laranjinha do outro pra ficar, olha, tá vendo? Aqui eu tenho a laranjinha, uma azul. Aí, eu vou colocar uma vermelhinha aqui e uma amarelinha. Tá vendo como ficou? Certo, gente?